Fala meu Caio, meu nome é Matheus, rola a vinheta E o nosso primeiro vídeo, a gente vai fazer uma tag se conhecendo melhor Entre cada um, faz 5 perguntas pra cada Relaxa, a escola completa vai E nessa tag a gente trouxe um convidado especial a balões, balões e vlogs E aí galera, tudo bom? Ela vai fazer 5 perguntas para cada um e quem é aceitado E quem errar mais, ela vai preparar uma gororoba pra tomar Bom gente, eu separei como ele falou, eu separei 5 perguntas pra cada Quem errar, quem errar mais no final vai preparar uma gororoba deliciosa Bom, vou começar com a primeira pergunta Qual o apelido entre vocês? Caio, qual o apelido do Caio? Qual é esse? Não sei o apelido dele Qual o apelido do Matheus? Matheusinho Matheusinho? 1x0 pro Caio Qual era a brincadeira favorita de vocês quando era criança? Mais difícil É Então tá, 1x1 É, 1x1 Qual a comida que seu irmão menos gosta? Nem menos gosta Pra mim, eu acho que é ferido 2x1 Qual a comida que ele menos gosta? Que ele menos gosta É Não sei, velho Não sei 2x1 Qual a comida que o seu irmão mais gosta? Macarrão 3x1 Deixa eu ver O que ele mais gosta? Esse cara vai perder Caralho O que ele mais gosta? Caralho É É difícil, velho Não sabe Fera Não sei Não sabe? Então vamos pra próxima O que irrita o seu irmão? Essa até eu sei O que irrita o Caio? É Deixa eu ver aqui, velho Caralho Não sei Não sabe? Sei não O que irrita o Matheus? Não sei, velho Isso é muito fácil É a coisa mais fácil É, mano Gostado? Eu tô Bom, tá 4x1 Porque nenhum aceitou até agora 4x1 pra mim É, 4x1 pro Matheus Se vocês pudessem viajar juntos O que o irmão queria ser quando crescesse? Ou quer ser quando crescer? Engenheiro Ou Professor geografia Vamos ver Professor geografia 5x2 E ele? Como é que fala? Ele Ser policial 5x3 5x3 Oh, velho Acho que vai ganhar Qual o filme preferido do seu irmão? Qual o filme preferido do Matheus? Caralho Pode ser sério, né? Pode, pode Tu sai com sério Breaking Bad 6x2 Tá quanto, né? 5x3 5x3 5x4 Agora Qual é a série ou o filme preferido dele? Bebampos, Arrugas e Diário Bebampos e Diário Então 6x4 6x4 Ah, moleque E a última Pra, né? O que mais O que você acha que mais o seu irmão gosta em você? Pô É forte, mano É porque Ele nunca Deixou na mão Nunca me deixou na mão 5x4 Tá, acertou? Então tá 6x5 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 E tu? Pode ser Pode, qualquer coisa O que ele mais gosta em mim? É, o que tu acha que ele mais gosta em tu Eu acho que 6x5 Caralho Caralho Então 7x5 É, 5x5 Gente, ó Acho que alguém Acho que alguém perdeu Acho que alguém vai Ó Se fudeu esse vídeo Caralho Mano Tá Então grave ele Se fudeu Mano Como o cara perdeu O desafio, né? Ele errou Mais perguntas Que o Matheus Eu tô preparando Uma bola nova aqui pra ele Eu coloquei leite Pimenta Sardinha Sardinha Ketchup e maionese Agora vamos Pra vocês não acharem que é mentira Eu vou colocar mais um pouco de cada Meu Deus, eu tô morrendo Vai Tá, palma, parceiro Se prepara pra tu ir Mãe Sardinha Caralho Pegou o bagulho Tô agindo E vamos misturar O ketchup e a maionese Já tá lá dentro Caralho 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 Eu começo não, velho Why? Já coloca Já deixa ele perto da pia Porque se ele vomitar, mano Relaxa Porque, ó Cabe ele comitando Vai lá, parceiro Vai, de frente pra câmera, pai Ó, se tu for Cuspe e cuspe pra pia, parceiro Não cuspe de mim, não Vai lá, pra ele Mano, parceiro Um Dois Caralho Bora, doido Um Dois Três Virando Como se fosse a pinga Imagina que é a pinga Não, vai lá, doido Um Moço, bebe de um gordo De novo Nossa, velho Meu Deus Bebe esse resto agora Não, regola esse resto Meu Deus, velho Tem osso que eu nunca vi na minha vida Caso, você é conhecido e não conheceu o irmão Eu quero que o trabalho montando Boa, garoto Então é isso aí, galera Esse foi o desafio Como vocês viram, né O Caio se lascou mais uma vez E se você gostou Se inscreve aqui embaixo Deixa seu like Seu comentário Que vai nos ajudar muito E o canal da Balone Vai tá aqui embaixo Na descrição E vai lá No canal dela Se inscreve É nóis Tamo junto Falou, galera E vai lá